Música Muito bem meus amados e queridos irmãos, estamos aqui de volta queridos para mais uma live de rovando a minha voz e nos que marcaram época, é dessa tarde abençoada de domingo dia 31 de julho de 2022 queridos mais um dia que vem o Senhor, por isso estamos aqui queridos nesta tarde regozejando e nos alegrando na presença do Senhor para você que vai chegando esse momento meu querido e minha querida, vamos chegando povo de Deus que hoje nós vamos interpretar 5 belíssimas canções para o seu deleite espiritual e para você que vai chegando esse momento vai compartilhando meu querido e minha querida compartilhe meu querido irmão e vamos conosco até as 14h30, povo de Deus Muito bem queridos, vamos aqui para a nossa primeira canção que nós vamos interpretar nesse momento é a canção por título Deus não perde em questão do nosso querido cantor Chaga Sobrinho na qual nós vamos recordar esta belíssima canção para o nosso deleite espiritual vamos aqui queridos recordar esta belíssima canção por título Deus não perde em questão com o playback original do LP da Jerusalém Barros, resposta de Deus, a canção Deus não perde em questão, vamos aqui recordar esta belíssima canção Eu preciso lhe falar de um ser maravilhoso que o mundo te aviu Andou por cima das águas, acalmou a tempestade e salvou quem lhe seguiu Curou coxo e aleijado e abate meu cego, restaurou-lhe a visão Quem a ele é ao seu lado, ele é advogado e não perde em questão Ele é um Deus temente, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac, de Elias, de Jacó e Abraão Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus do céu, onde voa o avião Tudo é dele meu irmão, ele é o Deus dos homens Quando o rei Ezequias se sentiu ameaçado por um outro rei pagão Que havia prometido esmagar a Israel com seu grande batalhão Dobrou os joelhos em terra e orou a Deus perdindo tua eterna compaixão Ele é um Deus temente, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão Ele é Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac, de Elias, de Jacó e Abraão Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus do céu, onde voa o avião Tudo é dele meu irmão, ele é o Deus dos homens E não perde em questão Ele é o Deus dos homens E não perde em questão Muito bem, meus amados e queridos irmãos Tá então, queridos, nós acabamos de interpretar para todos vocês esta belíssima canção Por título Deus não perde em questão, queridos De autoria do cantor Chaga Sobrinho E é claro, gravado pela nossa querida Jerusa Barros Queridos, no LP Resposta de Deus Aqui na nossa live de louvando a minha voz E nos que marcaram a época que nós já estamos de volta Claro, com retransmissão da TV Recordações Web Do meu amigo Carlos de Oliveira E continua ligado conosco Deus abençoe a todo o povo de Deus Da Rede Filadélfia de Comunicação Sempre ligados conosco aqui na nossa programação Aqui da FA Produções E olha aí o meu amigo Bruno França Nos prestigiando, claro Aqui na nossa live de louvando a minha voz E nos que marcaram a época Claro, como sempre ligado conosco lá em Horizonte Boa tarde, meu amigo Bruno França Gente boa Ligado conosco aqui Na nossa live de louvando a minha voz E nos que marcaram a época E pra você que vai chegando nesse momento Meu querido, minha querida E vai compartilhando, meu querido, minha querida E fica conosco até as 14h30 E vamos até mais adiante, queridos Para a glória de Deus Com a nossa live de louvando a minha voz E nos que marcaram a época E agora vamos para a próxima canção, queridos Vamos para a próxima canção Que nós vamos interpretar nesse momento E a canção que nós vamos interpretar nesse momento Para o nosso excelente espiritual Nós vamos nesse momento aqui Interpretar o hino Trabalhai e orai Eu quero trabalhar pra meu Senhor Errando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupado quero estar-se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar-se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzi-nos a Jesus Nosso dia, nossa luz Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Trabalhar e orar Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar-se na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Sim, na vinha do Senhor Trabalhar e orar Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar-se na vinha do Senhor Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Tá então queridos Nós acabamos de interpretar para todos vocês O hino 115 da nossa arpa cristã Trabalhar e orar Queridos Dando prosseguimento queridos Aqui com a nossa live de louvor da minha voz Hinos que marcaram época queridos Muito bem queridos Agora 14 horas mais 28 minutinhos Vamos agora para a nossa terceira canção Que nós vamos interpretar nesse momento E a terceira canção que nós vamos interpretar nesse momento De autoria do nosso querido pastor Ezequiel de Matos A canção por título Uma Gota Somente E na qual nós vamos recordar esta belíssima canção Uma Gota Somente Povo de Deus Antes de sair de casa Para na igreja chegar Com os teus joelhos dobrados Você pediu ao Senhor O coração quebrantado Sofrendo por causa da dor Você disse Salva meu filho Meu esposo e parentes também Jesus Oh meu Jesus De joelhos dobrados De joelhos dobrados Passo a ti nesta hora Esta humilde oração Jesus com um olhar de ternura Tua oração Tua oração já ouviu Conhece os teus sofrimentos Tuas lágrimas do céu ele viu Esta igreja é lugar da benção É o lugar onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Pois seu sangue vertido Trouxe a nós salvação Uma Gota Somente Regenera o perdido Traz a força aos caídos E renova o coração Esta igreja é lugar da benção Esta igreja é lugar da benção Onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Pois seu sangue vertido Trouxe a nós salvação Uma Gota Somente Uma Gota Somente Regenera o perdido Traz a força aos caídos E renova o coração Lei da 너무 diante uma gota somente de autoria do pastor Ezequiel Matos, queridos, aqui na nossa live de louvando a minha voz e nos que marcaram época. E pra você que vai chegar nesse momento, meu querido, minha querida, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fica conosco até ao finalzinho da nossa live de louvando a minha voz e nos que marcaram época, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 33 minutinhos, vamos agora para a nossa penúltima canção, queridos. E a penúltima canção que nós vamos interpretar tem por título Ligue o Telefone, gravado pela nossa querida cantora Cecília de Souza, que na qual nós vamos recordar essa belíssima canção para o nosso eleito espiritual. Para vocês que vão chegar nesse momento, vamos compartilhando, povo de Deus, que nós vamos interpretar essa belíssima canção por título Ligue o Telefone, gravado pela cantora Cecília de Souza, queridos. Estamos pedindo, pedindo o poder, sabemos que Jesus vai nos atender. Estamos ligando o telefone para o céu, até as nossas súplicas chegarem além do véu. Ligue agora mesmo, ligue pra Sião, Jesus ouvirá a tua oração. E o fogo santo, tu verás cair, se agora mesmo começares a pedir. A linha está vazia, é somente ligar, e o que estás pedindo, Jesus vai te dar. Ligue agora mesmo, ligue pra Sião, o número é o dois e os dois joelhos no chão. Ligue agora mesmo, ligue pra Sião, Jesus ouvirá a tua oração. E o fogo santo, tu verás cair, se agora mesmo começares a pedir. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, tá então, queridos? Nós acabamos de interpretar para todos vocês esta belíssima canção por título Ligue o Telefone, gravado pela cantora Cecília de Souza, queridos. Muito bem, queridos, e agora vamos relembrar as canções que nós interpretamos de início para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. A primeira canção que nós interpretamos também, queridos, foi a canção por título Deus não pede em questão, gravado pela nossa querida cantora Jerusa Barros, queridos. E também o segundo hino, queridos, que nós interpretamos também foi o hino 115 Trabalhai e orai, queridos, da nossa arpa cristã. Também a terceira canção, queridos, que nós interpretamos também foi a canção, né, por título, é... Agora eu tô lembrando aqui, queridos, né? Terceira canção por título Uma Gota Somente, queridos, que nós interpretamos para todos vocês. E também a canção que nós interpretamos agora, queridos, foi a canção por título Ligue o Telefone, gravado pela nossa querida cantora Cecília de Souza, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 37 minutinhos, vamos para a última de hoje, queridos. Vamos para a última de hoje da nossa live de louvor. E a nossa última de hoje que nós vamos interpretar tem por título Quando Ele Estendeu Sua Mão. Essa vocês conhecem muito bem e na qual nós vamos recordar esta belíssima canção por título Quando Ele Estendeu a Sua Mão. Vamos recordar esta belíssima canção. A minha alma estava longe do caminho. Eu era cego, indesprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele Estendeu a Sua Mão. Quando Ele Estendeu a Sua Mão para mim Quando Jesus Estendeu a Sua Mão Quando Ele Estendeu a Sua Mão para mim Eu era pobre e perdido sem Deus sem Deus sem Jesus Quando Ele Estendeu a Sua Mão para mim Agora me regozijo desde que eu aceito que na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele Estendeu a Sua Mão para mim Pois com Ele Estou liberto do perigo e do mal Eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus Eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus Quando Ele Estendeu a Sua Mão para mim Quando Ele Estendeu a Sua Mão para mim Muito bem queridos, nós acabamos de interpretar para todos vocês a última de hoje queridos É a última de hoje por título Quando Ele Estendeu a Sua Mão A última de hoje da nossa live de louvando a minha voz E nos que marcaram uma época que está encerrando nesse momento queridos Mas continuem ligados conosco queridos que já já teremos a nossa série Canções Bíblicas Onde vamos interpretar mais uma canção para o nosso deleite espiritual Continuem ligados conosco, Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem queridos Se Deus quiser, Ele assim permitir para mais uma live de louvando a minha voz E nos que marcaram a época das 14h até as 14h30 Até domingo que vem, povo de Deus!